Boa noite pra você, hoje é terça-feira, 22 de fevereiro de 2022, o homem mata a companheira e comete suicídio em Nova Parnamirim. A mulher tentava se separar há oito meses do marido. Política, ministro Fábio Faria desiste da candidatura ao Senado Federal. Em troca, apoia o nome de Rogério Marinho. E você confere também. Com estoque crítico, o Emonorte lança campanha para a doação de sangue antes do carnaval. O estoque de bolsas de sangue está abaixo da média em todo o Estado e a entidade só consegue atender as demandas de urgência. E na nossa entrevista, vamos conversar ao vivo, via Skype, com o professor Carlos André, em pauta, o resultado do Sisu 2022. Tudo isso e muito mais, vamos acompanhar juntos no Bando e Cidade, que começa agora. O fim de um relacionamento terminou em tragédia, em um condomínio residencial no bairro de Nova Parnamirim, município de Parnamirim, região da Grande Natal. No final da manhã de hoje, um homem executou a tiros à companheira e cometeu suicídio em seguida. Acompanhe todos os detalhes na reportagem de Aura Mazda. A separação de um casal terminou com um desfecho trágico em Nova Parnamirim. Tudo começou quando moradores de um condomínio fechado ouviram, na manhã desta terça, disparos de arma de fogo vindos de um apartamento no 13º andar. Segundo a polícia, um homem identificado como Maurício matou a ex-mulher, Kalina Clay, e tirou a própria vida na sequência. Imagens de segurança interna mostram o momento exato em que a polícia militar entra no elevador do prédio, às 11 horas da manhã. Minutos depois, o condomínio ficou repleto de policiais. O batalhão de operações especiais chegou a ser acionado, mas não havia situação com reféns. Ao entrar no apartamento, policiais do BOPE confirmaram que haviam duas pessoas mortas. Tentou-se verificar se havia possibilidade de uma possível negociação, porque havia, a princípio, informações que poderia ter reféns no local, o silêncio completo. Então, a unidade do BOPE procedeu à entrada tática no local e, infelizmente, constatou a presença de dois corpos dentro do apartamento, na cozinha e um na entrada de um dos corpos. Ainda segundo a polícia, o feminicídio teria ocorrido porque Maurício não aceitava o fim do relacionamento com Kalina. A mulher estava de mudança do apartamento do casal quando teria sido abordada pelo ex-companheiro. A filha do casal, que estava no apartamento, conseguiu fugir antes do crime. Após o início de ano com aumento expressivo dos casos de influência no Rio Grande do Norte, o mais recente Boletim Epidemiológico de Vírus Respiratórios, divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, aponta uma tendência de queda no número de casos. Kelly Lima, coordenadora de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde, explica o atual quadro da doença no estado do Rio Grande do Norte. A Secretaria Estadual de Saúde, ela observa uma redução no número de casos de influência. Se observarmos uma série histórica, é importante reafirmarmos que a sazonalidade da doença ocorre em meados de março até o mês de junho e que no ano de 2022 houve uma antecipação dessa sazonalidade em virtude das questões que dialogam com a pandemia. Então, nós tivemos aí o mês de dezembro e janeiro como meses onde nós tivemos um número acentuado de casos para influência aqui no nosso estado. Nós conseguimos avançar com a vacinação para 85% da população que deveria ser imunizada conseguir o acesso à aplicação dessa dose. É importante destacar que a meta era vacinar 95% da população prioritária. A próxima campanha de vacinação deve iniciar-se agora no mês de março e nós contabilizamos a triste marca de 12 óbitos por influência no estado do Rio Grande do Norte e agora no ano de 2022. É importante a ampliação da vacinação, em especial do público mais vulnerável, as crianças a partir de seis meses e os idosos acima de 60 anos de idade, já que esse público tende a ter um agravamento da doença. Então, nós precisamos ampliar a proteção para essas pessoas. E o que a gente espera é que nessa nova campanha de vacinação contra a influência, as pessoas, a população de uma forma geral, tenha mais responsabilidade. Ano passado, o que nós vimos foi uma completa irresponsabilidade no contexto de negação das pessoas com relação à vacina contra a influência. Por isso que nós tivemos um final de ano tão turbulento e ameaçador, inclusive devido à influência. Nesse contexto, a vacinação vai começar e espera-se, no mínimo, um engajamento das pessoas que tenham respeito à sua vida e à vida dos próximos, naturalmente. Falando ainda sobre saúde, porque o estoque de sangue do Amor Norte está em estado crítico. Hoje, existem 250 bolsas, quando o ideal era ter, no mínimo, 700 para atender à demanda dos hospitais. Por conta da escassez, o Amor Norte lançou a campanha Neste Carnaval, Doe Alegria, Doe Sangue. Há 13 anos, Renato doa sangue periodicamente no Amor Norte. O que motiva o administrador a continuar com o gesto é o sentimento de empatia pelo próximo e a certeza de que está salvando vidas. O sangue é algo só, nós podemos fazer essa doação e essa importância tão grande, principalmente numa véspera de Carnaval, onde a gente sabe que a necessidade de sangue vai ser bem maior do que o normal durante todo o ano. Hoje, existem 265 bolsas de sangue no Amor Norte. Para atender toda a demanda de hospitais da capital e região metropolitana, seria necessário ter, no mínimo, 700 bolsas em estoque. Cada uma pode ser usada em até 4 pacientes. Por dia, o Amor Norte libera mais de 100 bolsas, ou seja, se por acaso o Amor Norte deixar de colher sangue por dois dias, o estoque acaba imediatamente. Então, é preciso uma renovação contínua. E as pessoas precisam entender que a regularidade da doação é tão importante como o simples fato de vir do ar. Por causa da escassez, o Amor Norte lançou uma campanha para incentivar doações antes e durante o Carnaval. Empresas e instituições podem aderir à ação de solidariedade. O veículo é disponibilizado para fazer a coleta. Basta ligar e agendar. Como é um período festivo, e que a gente tem uma preocupação maior com o número de urgências e emergências que podem acontecer, por acidentes de carro, por ferimentos, etc. A gente tem que ter a garantia que essas pessoas possam ser atendidas sem nenhum prejuízo à sua vida. Mas, além disso, o que a gente não se esquece é que o maior consumo de sangue são das pessoas que estão cronicamente nos hospitais, as pessoas que vão fazer seus procedimentos cirúrgicos e a gente não quer que o sangue seja um limitador para o tratamento de saúde. Os estoques de sangue do tipo A positivo, O negativo e positivo estão em níveis críticos aqui no Amor Norte. E nesse carnaval, quem não for viajar, pode aproveitar o período de folga para vir fazer a sua doação. Um gesto simples, mas que pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas. A gente vai funcionar sábado normalmente de carnaval, apenas no domingo que é fechado, mas na segunda de carnaval também funciona. Luiz vai fazer a doação na manhã dessa terça por conta da cirurgia que a filha fará nos próximos dias. Ele pretende continuar com o gesto e incentiva que mais pessoas venham doar. Você doando sangue, você está salvando vidas. Por isso que eu acho que é importante a pessoa vir. Não custa nada a pessoa vir aqui doar. Ainda tem um lanchinho para a pessoa reforçar. Eu acho importante vir doar. Menores de idade, com 16 anos, podem doar com autorização dos pais. Pesar mais de 50 quilos, trazer um documento oficial com foto e se dirigir aqui na Alexandrine de Alencar, vizinho ao João Machado, próximo do Parque das Dunas. Está aí feito o convite e a convocação. O lixo eletrônico tem se tornado uma preocupação das autoridades públicas de todo o país. Aqui no nosso estado, não tem sido diferente. Isso porque todos os anos são várias toneladas de resíduos que são descartados no meio ambiente. Por isso, foi visando transformar essa realidade que o IDEMA tem colocado em prática uma campanha de recolhimento do lixo eletrônico, que inclusive vem dando já bons resultados. A campanha de recolhimento do lixo eletrônico é a RN Mais Limpo, lançada em junho do ano passado, justamente no Dia do Meio Ambiente. A ação tem instalado coletores de resíduos sólidos em diferentes pontos da cidade. O Parque das Dunas foi o primeiro deles e todos os dias, várias pessoas depositam itens que antes iam parar no lixo comum. Na região metropolitana de Natal, nós geramos, em média, 16 toneladas por ano desse resíduo. E apenas 1% desse resíduo é destinado corretamente. São resíduos, materiais que têm na sua composição metais pesados, componentes químicos, que são muito prejudiciais ao meio natural e à saúde humana. Do lançamento até agora, a campanha já coletou quase 4 toneladas de lixo eletrônico. Alguns itens são bem mais descartados. São mais aqueles ligados à informática, que são tablets, celulares, CPUs de computadores. São aqueles que estão mais no dia a dia, mais sendo utilizados no dia a dia da população. Glória, Merle e Máxima são amigas e frequentam diariamente o Parque das Dunas. Amantes da natureza, elas são entusiastas da preservação ambiental e acham a iniciativa super válida. Elas são imprescindíveis, principalmente para educar as pessoas, a descartar corretamente esses materiais. Eu acho que, principalmente num local como este, que vem muitas crianças, então elas vêm, aprendem e vão se educando e passando essa informação. Inclusive, na minha casa eu tenho muito e eu fico guardando para descartar em um lugar próprio. Se aqui já tem, é uma boa novidade, porque eu já vou trazer para cá. É uma excelente ideia e uma forma da gente preservar o meio ambiente, educando as pessoas para colocar o lixo num lugar correto. De acordo com pesquisas ambientais, cerca de 95% das pessoas têm algum resíduo eletrônico dentro de casa e apenas 13% sabem dar a destinação correta a esse lixo eletrônico. Por isso, é cada vez mais importante a realização de campanhas ambientais para a preservação do meio ambiente e depois para possibilitar um futuro melhor às próximas gerações. Nós temos uma meta de instalar 25 coletores e agora nós estamos na segunda fase da campanha, que é a interiorização dessa campanha. Fazemos esse convite aos prefeitos, aos gestores públicos, aos gestores de meio ambiente e de educação dos municípios. O IDEMA está com as portas abertas para poder fazer a parceria com esses municípios e fazer a campanha chegar até esses municípios para que a gente torne esse RN mais limpo. No próximo bloco, vamos falar sobre política. Eleições 2022. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, anuncia que está deixando o pleito de candidato a senador e vai apoiar Rogério Marinho, o ministro do Desenvolvimento Regional. Em instantes, a gente vai trazer os detalhes para você. Chegou a hora de sabermos o que é notícia do dia no Congresso Nacional. Conosco, Napoleão de Castro. Boa noite para você. Terça-feira e a equipe do Bande Cidade voltando de Brasília com exclusividade para deixar você atualizado com os temas que dominam o debate político nesta terça-feira na capital federal. E a equipe do Bande Cidade e da Bande Natal nesta terça-feira de notícias no acompanhamento dos principais temas em nível de Congresso Nacional. Câmara aprecia o projeto que pode legalizar bingos e cassinos em todo o país. Já o Senado começa o debate efetivo em cima da reforma tributária. Nós ouvimos o presidente da Confederação Nacional de Município, Paulo Zilkowski, que desta vez concorda com a proposta que está tramitando no Senado da República. Com o projeto de 20 anos, nenhum município vai perder, mesmo esses que eventualmente estariam e que estão ligando que vão perder, não perderiam. Então, a população tem que ser um destino do tributo e não onde está um negócio. Então, em cima dessas questões e mais a equiparação com os estados, nós vamos poder, de forma econômica, num conselho federativo integrado pelos secretários estaduais de fazenda e municipais, nós possamos criar uma estrutura para normatizar e encaminhar. E como tem um prazo de 20 anos, nesse mandato atual não vai haver praticamente nenhuma alteração. As informações de Brasília, Napoleão de Castro para o Bando Cidade, na Bando de Natal. Confirmada a renúncia do ministro Fábio Faria para a disputa de senador da República pelo Rio Grande do Norte. Hoje, ele confirmou que abre mão do pleito para apoiar Rogério Marinho, o ministro do Desenvolvimento Regional. Filiado ao PL, Rogério Marinho será o nome do grupo para o Senado. No entanto, permanece indefinido o candidato ao governo. Há duas definições no âmbito de Fábio Faria. Primeiro, ele não será candidato a senador. E segundo, ele também não vai disputar o processo eleitoral deste ano. Fábio Faria vai apoiar e trabalhar pelo pai dele, o ex-governador Robson Faria, que será candidato a deputado federal. E também deverá assumir uma condição de coordenação da campanha de Jair Bolsonaro no Nordeste. Por outro lado, o ministro das Comunicações também já confirmou que a partir de 2023, mesmo com uma possibilidade de Jair Bolsonaro ser reeleito, ele disse que vai deixar a política ingressar na iniciativa privada. Se olharmos para o palanque de Rogério Marinho, confirmado candidato a senador, mas o nome do candidato a governador, esse permanece obíscuro. E quer um carro novo no carnaval? Então, veja agora o recado do Daniel, da Autofinance Veículos, para você. Carnaval de ofertas Autofinance, sucesso total. Só falta você ir até a nossa loja e escolher um dos nossos 250 carros em estoque. Isso mesmo, a melhor taxa do mercado para você, a melhor avaliação do seu usado, o melhor preço do mercado, certo? E ainda tem mais uma coisa. Ah, eu não tenho dinheiro para dar de entrada do meu carro, não tem problema. A gente facilita para você no cartão de crédito essa entrada, exatamente. E ainda tem mais uma coisa. Comprando o seu carro, você pode ter até 5 mil reais de bonificação no seu carro, exatamente. E além disso, a transferência para você vai ser de graça. Então, você não pode perder tempo, não tem mais desculpa. Você tem que passar o carnaval de carro novo. Já está acabando, é só até dia 3 de março. Então, você não pode mais perder tempo. Você tem que procurar Autofinance, tá bom? Acesse o nosso site, autofinanceveículos.com.br. Acesse a nossa rede social, Autofinance. Fala com a gente no nosso WhatsApp, 8793-0097. Tudo isso, apoio do Banco BV, do site Meu Carro Novo. Então, sua pesquisa termina aqui na Autofinance. Corre para cá e vem realizar o seu sonho de ter seu carro próprio. Então, você já sabe, carnaval de carro novo, só na Autofinance Veículos. E no próximo bloco, ao vivo, vou conversar com o professor Carlos André, na nossa pauta, o resultado do SISU 2022, em um minuto. De volta com o Bando e Cidade. O Ministério da Educação divulgou o resultado do SISU no início da tarde de hoje. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte já se prepara para receber os novos alunos da instituição. A pró-reitora de graduação, professora Maria das Vitórias Sá, nos explica agora como será o ingresso desses novos alunos. Parabéns para você que passou no SISU 2022 para a UFRN. Estamos felizes que você será o nosso aluno. E, para isso, para que você conheça o procedimento de cadastramento e matrícula, nós faremos uma live no dia, a live do cadastramento, que vai acontecer no dia 24, agora, de fevereiro, quinta-feira, às 16 horas, onde estaremos com a equipe operacional da pró-reitoria de graduação, eu e mais alguns colegas, tirando as dúvidas de vocês com relação ao cadastramento, com relação à documentação necessária, o que você deve apresentar para o grupo que você se inscreveu no SISU e foi aprovado. Então, a sua presença, ela é importante e muito bem-vinda. E, mais uma vez, seja bem-vindo ao UFRN. Sobre esse assunto, eu converso agora, ao vivo, com o professor Carlos André. Professor Carlos André, boa noite e bem-vindo ao Bando e Cidade. Boa noite, eu que agradeço o convite aí. Professor, o resultado do SISU divulgado, inclusive com algumas horas de antecedência do horário previsto, balança o que o senhor faz. Olha, isso é um Enem bem agitado, eu diria. Antes do Enem, a gente teve a polêmica se o Enem teria a cara do presidente ou não, e isso estressou muito a garotada. E a gente, inclusive, com o apoio da Band, desde sempre, a gente bateu na tecla que não existe, o Enem não é uma prova de governo, é uma prova de Estado. Então, independentemente de quem seja o presidente, a prova segue um padrão, porque as questões, elas são elaboradas com muita antecedência, fazem parte de um banco, que é o Banco Nacional de Itens, e como eu costumo dizer, se as questões saem do banco, a prova sempre será bem feita, será bem elaborada, porque o procedimento é muito bem pensado. Então, independentemente de quem seja o presidente, a prova tem um padrão, um padrão de qualidade e, sem dúvida, uma das melhores provas do mundo. Então, aí já começou toda essa emoção extra desse Enem. Há alguns dias, a gente aguardava a liberação da nota para sexta-feira, a nota foi antecipada, então já causou um novo alvoroço, saiu na quarta-feira, saiu alguns dias antes. E outra estranheza é que não houve a tradicional coletiva de imprensa, aonde se liberam os dados do último Enem, e que ajuda muito nos cálculos de probabilidade. Então, isso também gerou uma emoção extra. E já agora, nas últimas horas, uma dúvida cruel sobre o horário exato, da divulgação, muitos veículos de imprensa divulgavam que seria hoje às 23 horas. Então, as escolas que tinham organizado a comemoração para amanhã, para hoje de manhã, chegaram a anunciar que seria amanhã. E, de repente, mais ou menos 12 horas antes, saiu o resultado e todo mundo correu para comemorar hoje à tarde. Então, foi bem agitado esse Enem, com muita energia consumida, mas, graças a Deus, o pessoal que mereceu, está feliz da vida. A gente raspou muitos cabelos hoje e sobrancelhas. Então, com emoção é melhor, com certeza. Professor Carlos André, há pouco eu vi as suas redes sociais, e, de fato, o senhor já trazia aí essa tarde muito agitada e animada, claro, com muita alegria que o senhor viveu. O senhor é um professor de muita, com muita experiência, já deve ter vivido isso muitos anos. Mas dá para descrever um pouquinho como foi essa tarde de hoje, o senhor dizia, de muito cabelo raspado, de muita sobrancelha raspada? Olha, eu comecei a dar aula com 17 anos e todo o resultado... Você me fez a pergunta, eu já fiquei arrepiado aqui. E eu fico muito feliz de ter essa emoção depois de tanto tempo, porque cada pessoa é um mundo, é uma história, cada um passou pelas suas dificuldades. Nós comemoramos hoje, por exemplo, o primeiro lugar de direito, uma aluna que eu vi pequenininha, peguei no colo praticamente, estudou e agora já é uma moça e vai ser uma universitária. Então, como eu falei, cada resultado traz uma história de superação, uma história da família, os pais, as mães, os avós, os irmãos costumam participar desse momento. O aluno quer ver o professor, mas quer a sua família junto. E a emoção o tempo todo, a lágrima o tempo todo, são mil arrepios. A escola que eu represento, a gente teve a felicidade de emplacar esse primeiro lugar de direito que eu falei, o primeiro lugar de medicina, que é sempre muito comemorado, por ser o curso mais difícil. Toda aprovação em medicina é uma vitória muito grande. Mas o primeiro lugar é a cereja do bolo, de um resultado como esse. Então, dentre vários primeiros lugares, a gente ainda teve dois primeiros lugares de direito, ainda teve o de medicina. Então, foi muito, muito, muito bom. A gente está muito feliz. Eu participei de vários portes de cabelo e muita gente saiu imitando o meu penteado hoje, graças a Deus. Professor, com esse resultado do SISU 2022, com essas histórias de superação que o senhor relata para nós aqui, o que foi o diferencial, professor? O que foi que fez o aluno, a aluna, vencer e passar no SISU? Olha, o Enem, ele é uma prova onde o equilíbrio é muito importante. Nos cursos mais difíceis, um grande delise em uma matéria, ele dificilmente é recuperado pelas outras. Então, eu particularmente não chamaria atenção para uma matéria especificamente. Eu acho que o equilíbrio faz a diferença. Então, respondendo a sua pergunta, eu diria que o equilíbrio, quem se preparou bem em tudo, foi agraciado com esse momento. Outro detalhe que eu acho que vale a pena destacar, esse ano, a UFRN... Professor... Ela, para a medicina... Oi. Professor, desculpe, eu vou ter que interromper, porque o Jornal da Bande está em cima da hora. Mas a gente, com certeza, vai voltar a conversar sobre isso. Parabéns pelo resultado, professor. Muito obrigada. Eu que agradeço. Boa noite. Nosso Bande Cidade de hoje vai ficando por aqui. Você acompanha todas as informações do Ibande RN, chega o Jornal da Bande e vai falar também sobre o resultado do SISU 2022. Boa noite para você. Jornal da Bande e vai falar também sobre o Jornal da Bande e vai falar também sobre o Jornal da Bande e vai falar também sobre o Jornal da Bande e vai falar também sobre o Jornal da Bande e vai falar também sobre o Jornal da Bande e vai falar também sobre o Jornal da Bande e vai falar também sobre o Jornal da Bande e vai falar também sobre o Jornal da Bande e vai falar também sobre o Jornal da Bande e vai falar também sobre o Jornal da Bande e vai falar também sobre o Jornal da Bande e vai falar também sobre o Jornal da Bande e vai falar também sobre o Jornal da Bande e vai falar também sobre o Jornal da Bande e vai falar também sobre o Jornal da Bande e vai falar também sobre o Jornal da Bande e vai falar também sobre o Jornal da Bande e vai falar também sobre o Jornal da B